Eu queria convidar para esse bate-papo, para essa conversa de hoje, o querido Ricardo Ismael. Cadê você? Chega! Olá, estou por aqui. Oi, Ricardo! Que delícia! Oi, Darlene, oi, Cristiane. Boa tarde a todas e a todos aqui. Obrigado pelo convite. Quero dizer que eu sou sua fã. Eu queria falar isso agora ouvi, porque eu sou sua fã. Eu acho que você é um jornalista... Um coraçãozinho para você, então. Para você. E você se transita na questão das reportagens da TV Bahia com muito... Você tem um lado lúdico, você tem um perfil de deixar as coisas mais leves. Mesmo nos momentos difíceis, nas reportagens mais difíceis, mais pesadas. Mas você deixa um pouquinho... 20 anos de carreira esse ano? É! 20 anos de caminhada aí, fazendo televisão, fazendo jornalismo. 20 anos. Parabéns aí pelos 20 anos de carreira. Com muito, muito talento e muita qualidade que você faz. Quero falar para você o seguinte. Na reportagem de ontem do BATV, eu observei que você já participou das edições da Flifes presencial. Já, já. Já estiveu também. A pessoa da organização está aqui no chat, está participando. E como foi sua participação nas edições presenciais? Fale aí um pouquinho. Olha, mais uma vez, obrigado a Flifes, a UEPES, que é a minha casa. Embora eu não tenha me formado no curso de Licenciatura História, foram dois anos e meio. Eu acabei deixando a UEPES e indo fazer comunicação social na UESB. Mas sou um UEPESiano, sou filho da casa, sou cria da casa. Tenho uma profunda alegria em dizer isso. Como a UEPES faz parte da minha história, os anos em que estive na universidade. E por isso faço questão de dizer sempre que sou um UEPESiano também. E aqui agradecendo a todas as pessoas mais uma vez. Eu estive presencialmente na Flifes quando lancei o meu primeiro livro. Um livro para o público adulto. Esse aqui, O Curioso Destino de Rita Quebra Cama. Inclusive, tem ilustrações do meu querido Juraci Doria. Juraci Doria, Juraci Doria. É maravilhoso que esteve comigo. Depois voltei à Feira de Santana a mais um outro evento, também com a presença do Juraci. E foi nesta ocasião, na ocasião do lançamento de Rita Quebra Cama, que estive participando da Flifes pela primeira vez. Salvo engano, em 2018, por aí. E o que você está achando da Flifes, desse primeiro ano, desse momento para o público infanto-juvenil, que é a Flifinha? Então, é uma programação específica para esse público. O que você achou dessa novidade desse ano da Flifes virtual, lançar a Flifinha? O que você está achando? Olha, estou adorando. Acho o máximo. Acho que isso tinha que acontecer, tem que acontecer. Nós temos que ter, nas festas e festivais literários, por todos os cantos desse nosso grande país, espaços para o público infanto-juvenil, para as crianças, para a juventude, para a adolescência. Precisamos ter esses espaços, porque são fundamentais no cativar esta criança e adolescente, no fascinar, no encantar, através da literatura infanto-juvenil. Então, tenho visto e vejo com bons olhos e fico feliz em ver esse movimento de feiras e festas literárias que vão se consagrando, se tornando tradicionais, vão se inserindo em um calendário de eventos literários pelo país, abrindo espaço e entendendo o lugar também nessas feiras para o público infanto-juvenil. Então, parabéns. Estou adorando saber disso. Bem bacana. Aqui temos a Escola Regina Vital, que agradece as reportagens da nossa escola em pró do meio ambiente. Aí está agradecendo a você, Ricardo, gratidão. Obrigado! Muito obrigado! E a Escola Joaquim Pereira também está aqui, dizendo que já estou presente aqui, acompanhando tudo. Rita Breda está dizendo que seja bem-vindo. A Flifis agradece mais uma vez a sua presença. Oi, Rita! Obrigado! Que é da comissão da Flifis. O pessoal está entrando, todo mundo aqui já se ansioso pela sua fala e pelas suas histórias. Ricardo, me conta, me conta, como é que surgiu essa inspiração de ser escritor? Porque você é repórter e faz o seu trabalho muito bem. Dava para parar por aí. Só ali ficaram como repórter na TV Bahia. Mas aí, esse lado escritor, fala para as crianças, adolescentes que estão aqui ouvindo, os professores que estão acompanhando a gente nessa live. Como foi que surgiu essa inspiração de você começar a escrever? Fala um pouquinho. Então, Darlene, olha só. Essa talvez seja a mais frequente das perguntas que eu ouço desde que lancei o meu primeiro livro, em 2017, e também talvez seja a mais difícil de todas em ser respondida, porque não há uma só resposta para ela. Na verdade, eu me torno um escritor a partir de toda a minha experiência de vida, de toda a minha caminhada, desde a minha infância em Serrinha. É uma infância muito simples, muito humilde. Eu sou o sétimo filho de uma família grande, pais que tiveram muita dificuldade em nos criar e, portanto, nós tínhamos dificuldade em acessar os livros, em especial os livros infantis e juvenis, não faziam parte da minha realidade. E, por tudo isso, acho que desde cedo eu entendi o papel da literatura, e, mais do que isso, desde muito cedo eu me tornei um fascinado pela língua portuguesa, pelas palavras, pelo mundo das letras, pela produção literária. Quando eu descobri os livros e me apaixonei de cara por eles lá, por volta dos nove, dez anos de idade, que foi quando eu tive acesso aos livros e pude conhecer uma biblioteca, eu entendi naquele exato momento, naquele instante, que não haveria para mim um outro caminho que não fosse através da produção textual e, mais ainda, através da literatura, e, mais ainda, através da literatura de ficção. O escrever para o público enquanto juvenil é algo recente, algo que se dá do ano passado para cá, mas a minha paixão, o meu encantamento se dá lá atrás, em Serrinha. Então, foi nesse momento. Esse é o momento da gestação desse ser, desse sujeito leitor que eu me tornei, e, a partir daí, e, em paralelo a isso, desse ser escritor, contador de história, escrevedor. Então, se existe um marco temporal, foi na minha infância. Foi quando eu entrei numa biblioteca pela primeira vez e me deparei com aqueles livros, com aquelas prateleiras, com aquelas estantes, e entendi que aquilo, para mim, era um lugar sagrado, mágico, um templo de conhecimento, de acessar o mundo ou os mundos. E, a partir desse acessar este mundo, foi que eu entendi que não haveria, para mim, um outro caminho, uma outra seara que não fosse através da produção textual. Se no jornalismo, produzindo um outro tipo de texto, diferente, com uma técnica de escrita, com um tipo de abordagem, com uma outra leitura, recorrendo a outros elementos, seja na própria literatura, me embrenhando, mergulhando, sendo atravessado pela subjetividade. Mas esse foi o meu caminho, foi nesse momento, na minha infância, lá nos idos dos 9, 10 anos, que eu entendi que era este mundo que me aguardava e, a partir de então, eu trilhei esse caminho. Que maravilha! E aí você traz essa questão da importância desse repertório literário estar presente na escola. E, quando a gente fala isso, a gente fala da escola pública, a gente fala da escola privada, que esse repertório, ele não seja somente, que ele não aconteça só na rede privada, nas escolas particulares, mas que ele esteja nas escolas públicas. Como é importante que você traz essa coisa desde muito pequeno, que você abra esse horizonte para você do mundo da literatura, da leitura. Bem bacana! Em 2020, você acabou de falar para a gente que esse começo da literatura infantil-juvenil começou em 2020. Exato! E aí você lança um livro... Deixa eu pegar aqui... Aqui, aqui, aqui... Olha ele aqui... Que eu estou, assim, muito apaixonada. Que legal! Tem uma dedicatória sua, que eu fiquei... Olha só, que coisa mais carinhosa, mais dedicada, com a dedicatória e tudo. E agora a gente vai falar um pouquinho desse, porque tem outros livros que a gente ainda vai falar nessa tarde, mas vamos começar pela Princesa do... A Princesa do Leão Preguiçoso. Que foi lançado em 2020, foi lançado em dois idiomas também, em inglês e espanhol, que é da editora Mojubá, que eu quero agradecer também, porque eu fiz o contato também com a editora, para a sua liberação, para a sua participação. Muito carinhosos, muito atenciosos. Então, eu queria também mandar um beijo e um forte abraço lá para a editora Mojubá. E as ilustrações de Heitor Neto. Maravilhosas, né? São encantadoras e maravilhosas. As ilustrações realmente... Aqui tem a foto de Heitor. Heitor. Está aqui na frente, no fundo. Está no fundo, está aqui. Aqui. Isso. Foto de Heitor. Isto! Esse é também o pai da criança. Aqui, eu não sei... Aqui, Heitor Neto, o grande ilustrador do livro. Eu não vou adiantar, sim. Eu quero que você fale um pouquinho como surgiu A Princesa do Olhinho Preguiçoso. E você fala um pouquinho e depois a gente vai bater nesse papo sobre esse livro, está bom? Perfeito. Fique à vontade. Então, vamos lá. Inclusive, nós temos também algumas ilustrações aí das capas, dos livros. Enquanto eu estou falando, a gente vai exibindo também para as pessoas que nos acompanham. Pois bem, eu estava... Pois então, temos aí a capa. Essa é a versão em português. E temos outras duas, como o Darlene já adiantou, outras duas versões. Uma em inglês, essa em espanhol. O livro também foi traduzido para o espanhol. E foi traduzido para o inglês, que é essa aí. São três versões. Português, espanhol e inglês. Bom, o livro surge no contexto da pandemia. Eu estava num outro projeto. Eu estava escrevendo um romance para uma outra editora quando eu fui procurado pela Mojubá, que me propôs escrever um livro, Infanto e Juvenil. Um primeiro livro, Infanto e Juvenil, que tivesse como personagem essa menina aí. Essa menina preta, uma menina negra, que é a Lala. Uma menina feliz, divertida, brincalhona, sorridente, amigueira, como a gente fala. E Lala, em determinado momento, é diagnosticada com uma característica visual, não vou chamar de problema, mas com uma condição ocular chamada ambliopia, que é uma condição em que ela precisa estimular o olho, a visão de um dos olhos. A partir desse diagnóstico, o Lala tem que usar tampão. A gente está vendo aqui ela chorando em um dos momentos, que é um oclusor, um tapa-olhos, e ela se torna, portanto, a partir daí, vítima do bullying. Ela se torna um objeto de perseguição na escola. Ela é perseguida por um determinado coleguinha dentro da escola que não entende e que a apelida de vários nomes e vai gerando um sofrimento emocional e também físico muito grande em Lala. Esse é o contexto da história. O livro propõe um debate a respeito do enfrentamento ao bullying na escola, e seja a escola pública, seja a escola particular, mas também, para além da escola, como a família lida com isso, como a família pode enfrentar isso e a sociedade como um todo. Essa é ela lá que sonha em ser princesa, ela está, portanto, usando uma coroa, tem uma varinha mágica e ela tem um poder de transformar as coisas à sua volta na imaginação de uma criança, e ela, inclusive, transforma a mãe e o pai em rainha e em rei. Eu tenho até um pequeno vídeo de ilustração que eu queria rodar para que vocês possam acompanhar exatamente essa transformação de Lala que consegue na imaginação fazer com que a mãe e o pai virem rainha e rei. É o universo mágico de uma criança para trabalhar a questão do bullying. O ponto de partida foi a minha própria sobrinha, Ana Lara, e por isso a personagem que se chama Lala, é uma homenagem à minha sobrinha, que teve ambliopia, que teve o olhinho preguiçoso e que enfrentou esse tratamento ao longo de alguns anos. Eu acompanhei bem de perto esse tratamento da Ana Lara, minha sobrinha, e via o sofrimento dela em ter que usar um tampão. Embora ela não tenha sido vítima do bullying na escola, porque a escola estava preparada para lidar com essas diferenças e trabalhar com as diferenças em sala de aula, ela sofria porque era uma criança de seis aninhos tendo que usar tampão ao longo do dia inteiro, a semana inteira, só relaxava no domingo. Então, a partir da minha vivência mais próxima, da experiência da Lala, eu aceitei o convite da Mojubai de Flora e nasceu a princesa do olhinho preguiçoso. Está aí, portanto, essa é a princesa do olhinho preguiçoso, Darlene. Eu fiquei apaixonada pela Lala. Ela é linda, né? Eu também sou apaixonado por ela. Ela é muito linda. Ela é muito linda. E eu acho que o seu livro, Fabiola Silva falou no chat aqui que já quer ler tudo que você está produzindo. Ah, que lindo! Obrigado, Fabiola! Quero mandar um beijo, mandar um abraço para o meu irmão Jairo Miranda que está aí acompanhando a live, Ricardo. Ele mandou uma grande gratidão que também é seu fã. Muito obrigado, Jairo e Fabiola. Muito obrigado. Tem várias pessoas aqui, Mônica Andrade, Luciene Pontes, Daniela Mourinho, muita gente aqui acompanhando a nossa live. Legal, um beijo no coração de todo mundo aí, viu? Aí, um beijo de Ricardo aí, gente. Está vendo Paloma, Araújo. Então, vamos lá. Lala, essa história que você acabou de contar um pouco, né, dessa criação da história, que traz essa questão do bullying, né? Do bullying, exato. Tem muitos professores, diretores e coordenadores aqui participando dessa live e ela ser chamada, né, de... Esquisita, quatro olhos, menina estranha, capitão ganho, virada. Esse aqui é o coleguinha que pratica o bullying, esse coleguinha. É o Renan, não é o Renan? É o Breno. Breno, o Breno. Exatamente. Você veja que aqui ele está rindo, ele aponta o dedo na direção de Lala e aqui ele chama Lala de quatro olhos de menina esquisita, está vendo? Esse é o momento exato em que o bullying começa a ser praticado e ela começa a sofrer, ela começa a adoecer, né? E ela já não tem mais a vontade de ir para a escola, também, ela já apresenta isso para os pais, é que não querer, mas não é a escola. Eu queria falar um pouco, assim, de quando você fala da Lala, que é essa criança negra, eu vi a importância, né? Eu acho que ainda nós temos pouca literatura com personagens negros, eu ainda acho pouco, eu acho que a gente precisa ter mais e, assim, eu quero parabenizar você por essa iniciativa, porque o outro livro que a gente vai falar também daqui a pouco também traz personagens negros, eu acho que isso é importante, as crianças... Ó, Luiz entrou aqui, e o Ricardo Luiz Carlos está acompanhando a Intect de Libras, seja bem-vindo. Ó, Luiz, um abraço, bem-vindo. A representatividade, né? A criança negra, ela se sentir representada pela literatura, assim como a gente fala da importância desses livros também estarem no ambiente da escola. então, ela querer ser uma princesa e ser possível também a gente romper com aquele estereótipo de que princesa muitas vezes tem que ser aquela menina, a loura, do olho claro, do cabelo liso, que a menina com o cabelo crespo, ela não pode ser a princesa, uma representação na dramatização da escola. Então, assim, o seu livro traz um leque de possibilidades que a gente pode estar trabalhando na escola. Se até, pode, assim, pela questão do prazer mesmo, pela literatura, da leitura e do prazer pela literatura, mas traz também esse viés que é essa temática do bullying, né? Que ela sofreu na escola e que isso é tão importante a gente discutir e a gente levar para o âmbito da escola e trabalhar com as crianças. Então, assim, apresentar que a diversidade ela está aí no mundo e trazer a discussão de como seria chato muito se todo mundo fosse igual. Já pensou, Ricardo? É. E todo mundo... Fala. Então, assim, eu pensei muito nisso quando a Mojubá me propôs essa história, né? A história de uma menina negra que fosse vítima de bullying na escola e que, ao longo dessa trajetória, ao longo dessa narrativa, a gente tivesse a transformação das personagens, da própria protagonista, Lá Lá, e daquele que pratica o bullying, no caso, o Breno. Esse foi o mote, esse foi o argumento, foi o que me pediu a Mojubá Editora. a partir daí eu criei toda a trama, todo o enlace, todo o desenlace dessa história, né? O que eu tinha em mente, professora, e todas as pessoas aqui na live, quando comecei a escrever, era, eu preciso fazer uma história que, primeiro, seja uma história antirracista e que seja também uma história antiegemônica. Eu quero uma história de ficção inspirada em uma menina real, a minha sobrinha, na Lara, mas que converse, dialogue com todas as crianças, especialmente com aquelas crianças pretas que sofrem bullying. E aí nós temos a interface do bullying com o feminismo, né? Então, eu queria que essa personagem fosse, para além dos estereótipos e das caricaturas, uma menina que fosse, sim, uma princesa, que se tivesse sobre os seus cabelos crespos uma coroa, que se tivesse uma varinha mágica, que fosse capaz de transformar tudo, tanto que ela fala no livro, eu posso fazer o que eu quiser. Os pais dizem isso. Lá, lá, sonhos existem para isso. Há muitas mensagens nessa história, né? Há muitas mensagens. Primeiro, não existe um padrão e não pode existir um padrão de heroína nem de herói num país como o nosso, plural, diverso, como o nosso. Eu acho que as princesas brancas e os príncipes brancos cumpriram um papel na literatura, foram consolidados, mas já passou-se da hora de que a gente tem uma reinvenção dessas personagens. e eu quero e quis e desejei isso, que a minha personagem se inserisse nesse contexto. Daí você tem uma princesa com o jeito dela, né? Essa é a princesa. E este é, dentro do que você fala, o modelo de representatividade. A criança olha e diz, olha que legal, essa menina preta é uma princesa, ela está na capa do livro, ela é uma heroína, eu também posso ser. eu também posso ser uma princesa, eu também sou uma princesa. É. Muito bom, maravilhoso. Ricardo, as crianças da escola Judite Alencar estão perguntando se essa princesa consegue brincar de boneca. Ela brinca de boneca, ela adora brincar de boneca, agora as bonecas dela são bonecas pretas, tá? Ela gosta de brincar com as bonecas pretas. Bem bacana. Aqui, temos aqui a escola Regina Vital do quarto ano, também está dizendo que já quer conhecer a história, quer dizer, já quer ver o livro. Que legal, que legal. Sociedade Literal dos Igual, Flávia Almeida de Araújo está aqui presente, parabenizando aí pelo tema e pelo livro também. E está aqui muita mensagem, aqui está passando rapidinho, mas vamos lá. Sim. Lá, lá, eu acho que ela é apaixonante, tudo que você traz, eu acho que é pertinente e assim, o que a gente já falou, essa representatividade ela é importante demais que ela aconteça e lá, lá, ela ser princesa, ela conseguir, ela desejar transformar a casa em castelo, na mãe, numa... Castelo de doces e chocolates, hein? Não é qualquer castelo, não. Não é qualquer castelo, é de doces e chocolates. transformar a mãe em uma rainha, o pai em um rei, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Então, assim, as ilustrações, o livro todo, você, quando começa, você se encanta desde a capa do livro, desde a capa até o final, em que o desfecho da história, que as crianças resolvem todas colocar o tapa-olho, né? Isso. E participar da festa junto com o Lala, e aí transforma essa coisa em Lala, tira o tampão, continua usando óculos, mas o tampão, ela já consegue, ela já, a visão dela do olho que era preguiçosa, já consegue, ela não tem tanta dificuldade na escola. Eu acho que é um desfecho da empatia, né? É aquele desfecho empático, assim, porque as crianças entendem, elas são orientadas e elas compreendem que não há uma outra maneira de conviver que não seja através do respeito à diversidade, né? As diferenças, conviver, aceitar as diferenças. Nós somos assim, nós somos seres diferentes e esse é o grande barato da vida, esse é o grande, esse é o que é legal. E Lala fala isso na final também. Poxa, que legal, é assim que é, a vida é assim e nós somos diferentes uns dos outros, né? E esse final é um final muito empático, acho que as crianças dão uma lição para os adultos ali, né? Todas elas uma festa de aniversário usando um tampão. Um tampão. E achei sensacional e recomendo. Vamos primeiro falar de onde esse livro, porque tem muita gente aqui já perguntando, aonde é que o pessoal pode encontrar e pedir esse livro é a princesa do Olímpio de Sousa, Ricardo? Fala aí para a gente, para todo mundo que está na live. Fala, fala o senhor. Como adquirir esse livro? Olha, esse livro e todos os outros sobre os quais a gente vai falar a partir de agora estão disponíveis no site da editora, mojubareditora.com.br. Todos eles, toda a coleção, todo o catálogo dos livros está lá disponível. nesse exato momento a gente está sem stop, porque, graças a Deus, o livro teve uma aceitação muito boa. Nós estamos indo para próximas edições. O livro está sendo impresso agora e agora, já no início de outubro, ele vai estar disponível novamente à venda, à aquisição das pessoas que queiram. Então, todos eles estão lá na mojubareditora.com.br. A gente envia para todo o Brasil, pelos correios. Se quiser, já vai com autógrafo. Eu faço lá uma autógrafo para cada criança, peço analisado. Outro dia me perguntaram se é um autógrafo padrão. Eu falei, não, não é padrão. O mínimo que posso fazer é mesmo dedicar ali uma assinatura para cada criança, que eu acho importante, eu acho que é um gesto de carinho do autor para o seu público. Bem bacana. Tem aqui Flávia Almeida de Araújo. Como fazer para termos, Ricardo, essa princesa em nossa escola, a Escola Estadual Juiz Jorge e seu clubinho de leitura convidam. Já querem essa, ó? Já querem essa princesa lá na escola. Que legal. Olha só. Já quero agradecer, então, ó, no próprio site que eu me referi, o mojubareditora.com.br, tem os canais de comunicação, tem o WhatsApp, tem o e-mail para que as pessoas possam entrar em contato, tem uma equipe, é uma equipe pequena, mas é uma equipe que dá conta, atende, responde a todo mundo, agenda visitas, a gente tem feito muito evento com o livro, tenho viajado com o livro, agora, né, a partir dessa flexibilização aí da pandemia, já posso ir a algumas escolas e tenho feito isso, a gente vai cumprindo todos os protocolos, visita a escola, apresenta o livro, conversa com as crianças, faz uma sessão de autógrafos ali, e a gente tem feito várias ações, então vai lá no site da gente, manda uma mensagem, que a equipe vai entrar em contato e a gente agenda o encontro. Tá bom, a aluna Maria Vitória está perguntando assim, saber se, se Brino fazia o bullying com Lala, mas se Lala tinha uma melhor amiga que apoiava na escola, se ela tinha, ou todos não apoiavam ela? Não, então, isso é interessante, Maria Vitória da escola Monsenhor Jacé Torres. Maria Vitória, a Lala tinha essas duas amigas aqui, olha, são as amigas fiéis dela, tá vendo? Não sei se dá para mostrar aqui, porque essas duas aqui são as amiguinhas da Lala, ela come chocolate com elas e tudo, agora, havia outras crianças como essas duas aqui, mais à frente, que também não eram muito simpáticas, não gostavam muito, então, sabe? Vocês percebem pela expressão, ó, mas a Lala tinha sim suas melhores amigas com quem ela conversava, e entre as melhores amigas, é importante dizer isso, antes de passar para o próximo assunto, tem a professora, a Probia, olha a professora aqui, a Probia foi quem diagnosticou bullying, a Lala, ela não aguentou, tá vendo? Ela está aqui com a cabeça baixa, então, ela procura a professora e desabafa, ela fala, professora, eu não aguento mais, Breno está fazendo bullying comigo, Breno está me pirraçando, aí a Probia é quem diz, mas isso não é pirraça, Lala, isso é bullying, e a partir dessa conversa que a Lala tem com a professora, quando ela abre o coração, desabafa, é que as coisas começam a mudar e começam a melhorar, até ali, realmente, foram momentos muito difíceis que ela enfrentou. E, Ricardo, eu fiquei sabendo que você também passou pelo bullying, quando você era pequeno, quando você era criança, é verdade? Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, já enfrentamos situações de bullying, na minha época, quando eu era criança, lá em Serrinha, não havia o diagnóstico de bullying, não se conceituava o bullying como existe hoje em dia, então, era pirraça, era brincadeira, era zoação, era resenha, mas, sim, eu acho que eu sofri, é difícil encontrar alguém que não tenha sofrido em razão de suas características, né? Eu sempre fui um moleque muito comprido, eu tenho quase dois metros de altura, né? E, com 15 anos, eu já era muito comprido e muito magro e também usava óculos de grau, e era um óculos, sabe aqueles óculos de leites grossas? E aquilo era motivo, aquilo motivava alguns colegas a praticarem o bullying, e aí me colocavam apelidos, eu não gostava, eu sofria, mas, eu repito, na minha época, não havia esta conceituação, não se conceituava o bullying, eram sempre brincadeiras, mas se não é agradável, se não faz bem, se não te valoriza, pelo contrário, se machuca, se fere, se desagrada, não é brincadeira, é bullying, a gente precisa entender a diferença, por que que Lala sofria? Por que quando chamavam de capitã gancho, menina esquisita, quatro olhos, isso, aquilo, isso magoa, isso fere, isso adoece, Lala perde o encanto pela escola, perde o interesse, não quer ir para as aulas, não quer se relacionar com os colegas, então isso não é brincadeira, é preciso tratar o bullying quanto o bullying, na minha época era uma outra realidade, hoje é outra, que bom que é outra, porque a gente entende a importância de fazer esse enfrentamento. a gente entende